Música Aqui é a Gi Ferreira trazendo muito mais informações pra você. Aliás, você merece! Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Lembrando que se você gostar do canal, se inscreva, não perca tempo. E deixe seu like também, que nos ajuda a crescer cada vez mais. Então, valeu! Se liga aí! Tá chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana. Apertem os cintos! Uma funcionária anunciou pelo alto-falante que o embarque começaria em breve. Depois informou que nosso voo teve overbooking e que precisava de voluntários que abrissem mão de suas poltronas. Segundo ela, o primeiro voluntário ganharia 300 pratas e uma noite hospedado no hotel do aeroporto. Por mim, o negócio já estava fechado. Cheguei à mesa antes mesmo que ela terminasse o anúncio e me ofereci como voluntário. Infelizmente, a mamãe não me deixou ser voluntário e mais ninguém se ofereceu. Daí, a companhia aérea aumentou a oferta para 500 pratas e uma mulher topou na mesma hora. Só espero que ela gaste direitinho o meu dinheiro. Em seguida, a funcionária fez outro anúncio. A tripulação do voo tinha ultrapassado as horas de trabalho permitidas por causa dos atrasos. E a gente ia ter que esperar que os substitutos chegassem antes de poder decolar. Todos no saguão ficaram bravos porque o que devia ser uma viagem matutina ia virar um voo da madrugada. Quando a nova tripulação apareceu, nenhum deles parecia muito feliz. Acho que esperavam passar a véspera de Natal em casa. Eu sabia exatamente como eles estavam se sentindo. Depois que eles embarcaram, os passageiros puderam começar a entrar. Minha família pôde ir primeiro porque as pessoas com crianças pequenas tinham prioridade. Só que a funcionária da companhia aérea me barrou na porta. Ela falou que minha bolsa de mão era grande demais e que devia ser despachada com o resto das malas. Por mim tudo bem, já que não queria mesmo ter que me preocupar com a bagagem dentro do avião. Quando embarquei, fiquei bem impressionado. As poltronas eram bem maiores do que eu esperava e tinham um revestimento de couro legítimo. Perguntei para a mamãe qual fileira a gente estava, mas ela me mandou seguir em frente. Aquela era a primeira classe e nossos assentos eram na econômica. Só que a classe econômica não era nada parecida com a primeira classe. As poltronas eram grudadas e mal tinha o estofamento. A mamãe falou que nossos assentos ficavam mais para o meio, mas o papai ficou na primeira classe. Disse que conseguia um upgrade porque tinha pontos no programa de fidelidade e que encontraria com a gente quando o avião pousasse. A mamãe não gostou nada dessa notícia. Falou que não era justo ele ficar na primeira classe e a gente na econômica. Por isso todo mundo ia revezar na poltrona dele durante a viagem. Aí o papai falou que nenhum de nós era um viajante experiente como ele e que ninguém ia saber como se comportar por lá. Por sorte, tinha mais gente esperando para entrar no avião. Então eles não puderam ter uma discussão muito demorada no meio do corredor. O papai se acomodou no assento dele e fomos procurar os nossos. Nossos lugares eram todos na mesma fileira. A mamãe, o Roderick e o Manny ficaram de um lado do corredor. A minha poltrona era do meio, no outro lado. O Roderick tentou trocar de assento comigo para não precisar sentar ao lado do Manny, mas eu estava feliz no meu lugar. Não tinha muito espaço para as pernas, mas fora isso não era tão ruim. Os outros passageiros embarcaram depois de nós e foram ficando bem estressados enquanto tentavam encaixar as coisas nos bagageiros. Ainda bem que eu tinha entregado a minha antes. Depois de guardar as malas, todo mundo sentou. O piloto anunciou que as portas estavam sendo fechadas e as poltronas ao meu lado continuavam vazias. Não estava acreditando na minha sorte. Assim que o avião decolasse, eu ia me esparramar pelos três assentos e ter uma bela noite de sono. Bem melhor do que viajar na primeira classe. Mas um pouco antes de fecharem as portas, o último casal subiu a bordo e carregava um bebê. Não achei que eles fossem sentar na minha fileira, porque só duas poltronas estavam vazias. Mas aí a mãe sentou com o bebê no colo. Se eu fosse o dono de uma companhia aérea, a regra seria uma pessoa por assento. Porque se esse casal tivesse gêmeos, teria sido uma loucura completa. Perguntei se um deles queria trocar de lugar comigo para se sentarem juntos. Só que a mãe falou que gostava de viajar na janela e o marido disse que preferia o corredor. Logo depois, o piloto começou a falar pelo rádio. Antes da decolagem, iam passar um vídeo de segurança, mostrando o que fazer em caso de emergência. Eu já estava apreensivo com o voo e não gostei nada de ouvir que poderia ter uma emergência. Então, quando o vídeo começou, prestei bastante atenção. Mas pelo jeito fui o único a fazer isso. O resto do pessoal não estava nem aí. O começo do vídeo era só sobre coisas básicas, como o funcionamento do cinto de segurança. Mas depois disso, a coisa ficou séria. O narrador do vídeo dizia que em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairiam do teto. Bom, nem sei o que significa despressurização, mas saquei que não era uma boa coisa para se perder. O pessoal do vídeo não pareceu incomodado quando todas aquelas máscaras de oxigênio caíram. Na verdade, pareceram ter ficado até meio felizes com isso. Aí o vídeo ficou ainda pior. O narrador falou que em caso de pouso na água, o avião ia precisar ser evacuado. A essa altura, eu estava completamente apavorado. Achei que a principal função de um avião era se manter no ar. O vídeo de segurança avisava que o avião tinha saídas de emergência e que as pessoas sentadas lá perto precisariam abrir as portas para todo mundo sair. A saída de emergência ficava uma fileira atrás de mim e percebi que as pessoas sentadas por lá não estavam nem aí. Daí avisei para eles guardarem as revistas e prestarem atenção. Os comissários de bordo não pareciam incomodados com o fato de ninguém prestar atenção ao vídeo. Talvez eles tivessem suas próprias saídas. Em caso de problemas, era só ir atrás deles. O vídeo mostrava o avião na água com escorregadores infláveis posicionados nas saídas de emergência e fazia tudo parecer divertido. Depois o vídeo dizia que as nossas poltronas podiam ser usadas como dispositivos de flutuação e que cada uma tinha um apito acoplado. Naquela hora, fiquei com dúvidas. Então, chamei um comissário. O que eu queria saber era se a gente pousasse em uma água infestada de tubarões, seria mesmo uma boa ideia apitar? Para mim, aparecia um convite de almoço para os tubarões. O comissário falou que eu não tinha com o que me preocupar porque os assentos eram revestidos com repelente de tubarão e eles não iam querer chegar nem perto. Fiquei feliz ao ouvir isso, mas agora não sei se ele estava falando sério. O que não entendi foi o lance dos apitos. Até parece que alguém ia conseguir escutar uma pessoa assoprando um apito no meio do oceano. E se tiver a sorte de cair perto de um cruzeiro, pode acreditar. Esse pessoal não vai ter o menor interesse em resgatar você. Depois que o vídeo de segurança terminou, eu me sentia exausto e a gente ainda nem tinha decolado. Mas alguns segundos depois, o avião começou a correr pela pista e quando percebi já estava no ar. Continua no próximo vídeo o diário de um banana, aperte os cintos. Fiquem com Deus e até breve! Tchau, tchau! E aí E aí